Quem não quer ter qualidade de vida, seja em casa ou no trabalho, esse foi o assunto da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho que está acontecendo na PUC Goiás. Ontem o evento foi realizado no Campus 3, confira. A palestra lotou o refeitório do Campus 3. Funcionários de várias áreas e de outros campings da universidade participaram do encontro. O pró-reitor de comunicação e diretor da PUC-TV, professor Eduardo Rodrigues, abriu o evento. A gente, então, desde já, agradece todo esse trabalho, não só seu, mas de toda a equipe que está aqui na nossa instituição, preocupada com essa atividade tão nobre e tão importante. A semana interna de prevenção de acidentes de trabalho da PUC é coordenada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, presidida por Margarida Marinho. Os integrantes da CIPA, eles têm, assim, a responsabilidade de investigar, né, os locais, olhar ver se tem algo que tira a segurança dos trabalhadores, né, e orientar para que use os EPIs nos locais onde precisa de você se resguardar. Os funcionários conferiram ainda a palestra do professor Jerônimo Moreira. É importante isso, o equilíbrio. O equilíbrio, ele parte pelo ponto de equilíbrio dinâmico entre as pessoas, as tecnologias, os processos.